A entrevista de agora é imperdível. Vamos assistir? Qual é a mulher que nunca sofreu com os sintomas terríveis da TPM? Não é só a mulher que sofre, não. Quem está ao nosso redor também sofre. Mas o bom é que hoje já existe uma medicina com uma filosofia milenar que ajuda a tratar e amenizar esses sintomas. É a Ayurveda. Doutora Caroline, o que é essa medicina, essa filosofia e como ela nos ajuda? Bom, a Ayurveda é uma medicina milenar, como você disse. Ayur é vida e Veda é o conhecimento. Então, conhecimento da vida. E hoje a gente vai falar aqui do conhecimento da mulher. Como ela ajuda as técnicas? O que ela faz? Como ela nos ajuda? Bom, a medicina Ayurvédica, ela ajuda nesses sintomas da TPM. Ela pode ajudar com alimentação, com atividade física, com as terapias Ayurvédicas que incluem todas as massagens. O de Natchara, que é a rotina diária. Também pode estar auxiliando com o Panchakarma, que são as desintoxicações. Sim. E, doutora Caroline, como que... o que a gente pode fazer em casa, dentro da Ayurveda, que faz com que esses sintomas ruins, né, sejam bem desagradáveis? Como que a gente pode fazer? Sim. Bom, em casa a gente pode estar fazendo alguns emplastros na região abdominal. Isso já... a gente já está falando de cólicas, né? Isso durante o período. Isso durante o período, tá? Então, aquelas cólicas menstruais desagradáveis. Então, a gente pode estar fazendo alguns emplastros com óleo vegetal prensado a frio. Pode ser o óleo de gergelim, o óleo de girassol, tá? É importante que ele seja 100% vegetal. Ok. Tá? Então, aquece esse óleo, coloca num paninho, coloca na região abdominal, né? E fica ali por uns 10 a 15 minutos, vai trocando e aquecendo esse paninho com esse óleo. Sim. E aí vai colocando com uma compressa quente mesmo, que isso vai ajudar a melhorar esses sintomas também. Ah, que ótimo, doutora Caroline. Você que está em casa, pode aproveitar essa técnica e não tem mais motivo para chorar de cólica, né, doutora? Isso. Isso é uma das técnicas que eu quero ver. Tem uma infinidade de tratamentos voltados para isso que a gente pode estar falando em outro momento. Tá certo, com certeza. Já ajudou bastante. Faz aí em casa. Gostou dessa matéria? Quer rever? Rever outras matérias do Mais Estilo? Então, faz o seguinte. Acesse nosso site www.maisestilo.net AES, aquece nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net Tchau.